Música Foi daqui do alto do Morro da Serrinha, próximo à divisa de Goiânia com a Aparecida de Goiânia, que no início da década de 30, Pedro Ludovico Teixeira tomou a decisão mais importante e desafiadora da vida dele. Definir que nessa direção seria construída a nova capital de Goiás. Nesse ponto alto, ele teve a certeza de que a área que estava à frente dele seria a capital goiana. O sonho idealizado por Pedro Ludovico chega aos 91 anos, com 700 bairros e quase 1 milhão e meio de habitantes. A transferência da capital da cidade de Goiás era um projeto antigo e o argumento era a geografia da antiga Vila Boa, encravada no Vale do Rio Vermelho, cheia de serras e áreas de difícil acesso e que dificultava a expansão da cidade. A crise causada pela decadência da mineração também serviu como argumento para a proposta de mudança. Só que o projeto de mudança não agradava as chamadas oligarquias, que eram as famílias poderosas da época. A transferência da capital de Goiás para um outro lugar vem desde o final do século XIX, com a primeira constituição estadual com o país quando já era república, depois que o país deixa de ser império e passa a ser república. Então já existia, salvo engano, lá no artigo 5º da Constituição do Estado, a previsão da transferência da capital. Mas essa transferência não ocorria por questões de poder, famílias que tinham poder na cidade de Goiás sempre atrasavam. Inclusive, a própria empresa de força e luz da cidade de Goiás já previa no contrato. Quando mudar a capital, nós seremos a fornecedora de energia para a nova capital. O projeto de transferência da capital ganhou força com a Revolução de 1930 e a tomada de poder por Getúlio Vargas. Nessa época, Pedro Ludovico Teixeira, um jovem médico natural da cidade de Goiás e formado no Rio de Janeiro, ganhou notoriedade e começou a se firmar como liderança política. Em 1917, se mudou para Rio Verde, onde se casou com Dona Gercina Borges. O pai da Dona Gercina, o sogro dele, era uma pessoa muito influente e ele era como se fosse uma oposição às oligarquias da cidade de Goiás. Então ele lançou um jornal chamado O Sudoeste. E por meio desse jornal, ele atacava as oligarquias da época. E as oligarquias o chamavam de subversivo, chamavam de terrorista. Falava que o Pedro Ludovico apoiava terroristas, o pessoal que estava na coluna Prestes, mas não era um bom apoio, não era bem um apoio. Era tudo que aparecia de item que ele podia entrar em posição, em oposição, em relação às oligarquias, ele usava. Pedro Ludovico participou da Revolução de 1930, quando foi escolhido como representante do Grupo Goiano. Ele era um ferrenho crítico dos coronéis da época, por isso ganhou a confiança de Getúlio Vargas. Durante a Revolução, Pedro Ludovico reuniu cerca de 120 homens de Goiás e do Triângulo Mineiro, com a intenção de invadir o Sudoeste Goiano. O plano parecia perfeito, mas quando o grupo se aproximava da cidade de Rio Verde, Pedro Ludovico acabou preso. Isso foi em 4 de outubro de 1930. As pessoas que estavam com ele se dispersaram, os demais soldados, e ele foi levado para a cadeia de Rio Verde. Ficou alguns dias na cadeia de Rio Verde e foi para a cidade de Goiás. No meio do caminho, foi uma pessoa lá e avisou que ele estava, se não me engano, dentro de um veículo. Como preso político. Como preso político. E aí ele estava indo para a cidade de Goiás. Quando soube que a Revolução foi vitoriosa no Rio de Janeiro, em 3 meses de preso político, ele passa a ser interventor de Goiás. Começava ali a história de um verdadeiro mito da política, considerado extremamente ousado e corajoso para os padrões da época. Esse neto do fundador de Goiânia classifica Pedro Ludovico como um louco que teve coragem de enfrentar as famílias que tinham forças e que eram contra a mudança da capital. Foi considerado um louco construir uma cidade sem dinheiro, mas ele era muito querido, todo mundo ajudou com muita dificuldade. Está aí hoje a metrópole. E teve que peitar muita gente. Muito, muito. Ele se correu risco de vida. Em 1933, Pedro Ludovico escolheu Campinas como local ideal para sediar a capital do estado. Na época, a cidade já tinha se transformado em um centro comercial importante que atraía compradores de várias regiões. A capital de Goiás deveria se chamar Petrônia, em homenagem ao fundador Pedro Ludovico. Mas, apesar de Petrônia ter sido escolhido num concurso, Pedro Ludovico optou por Goiânia. Em 2 de agosto de 1935, o interventor Pedro Ludovico formalizou o nome da nova capital e determinou a abertura de três avenidas principais, as avenidas Goiás, Araguaia e Tocantins. As pessoas falavam, como pode uma avenida tão grande, se esse cara é maluco, se esse cara é louco, como é que ele está fazendo uma avenida tão grande, aqui não tem carro. Hoje a avenida Goiás é pequena para os nossos padrões, né? Então você vê que realmente ele era um visionário. No encontro das três avenidas, foi construído o Palácio das Esmeraldas. Ainda hoje, sede do governo estadual. Foi nessa área, onde hoje é a Praça Cívica, que ocorreu o lançamento da Pedra Fundamental de Goiânia. Isso foi em 24 de outubro de 1933. Não havia muitos objetos técnicos, então o que ele fez? Ele usou um osso de ema para fazer a metragem, para marcar onde seria o Palácio das Esmeraldas. No decreto assinado por Pedro Ludovico, em agosto de 1935, os municípios de Campinas, Hidrolândia, além de partes das cidades de Anápolis, Bela Vista de Goiás e Trindade, foram incorporadas ao município de Goiânia. Construir a nova capital exigiu muita negociação e jogo de cintura de Pedro Ludovico. A partir de 1935, mesmo antes de oficializar a transferência da capital da cidade de Goiás para cá, os órgãos públicos começaram a serem transferidos aqui para a Goiânia. E isso criou uma crise entre Pedro Ludovico e os moradores da cidade de Goiás, que eram contra a transferência da capital e estavam revoltados. Por isso, Pedro Ludovico decidiu homenagear a cidade de Goiás, dando nome em uma das principais avenidas aqui do centro de Goiânia. Era uma forma de tentar acalmar os ânimos na antiga Vila Boa. Aqui é a Praça Cívica, eles queriam colocar o nome de Avenida Pedro Ludovico. Aí o Pedro Ludovico, não, em homenagem à cidade de Goiás, para diminuir a tensão, ele colocou a Avenida Goiás aqui, o nome de Avenida Goiás, em homenagem à cidade de Goiás, e criou o IHGG, que fica atrás do Palácio, que é o Instituto Histórico Geográfico de Goiás. Era para diminuir a tensão da transferência. É, pelos meios culturais, reconhecimentos e tal, tentar diminuir a tensão na cidade de Goiás. Goiânia foi fundada em 24 de outubro de 1933, mas apenas em 1937, Pedro Ludovico conseguiu a aprovação oficial para que Goiânia virasse sede do poder. Para convencer os deputados estaduais a aprovar a transferência da capital para Goiânia, Pedro Ludovico teve até que fazer uma promessa, que nunca foi cumprida. O pessoal da cidade de Goiás, eles queriam que, tá bom, vamos transferir a capital, mas aqui a ferrovia tem que vir até aqui. Nós temos que ter uma compensação. Então, os deputados, que eram os antimudancistas, eram chamados, né, tinham os mudancistas e os antimudancistas. Eles ficavam discutindo, olha, vai não ter um mudancismo condicionado. Ou seja, condicionada a ferrovia até a cidade de Goiás, promessa que nunca foi cumprida. Além da promessa da estrada de ferro, a aprovação da transferência da capital para Goiânia envolveu violência e até pressões contra deputados da época. Pessoas ligadas, soldados, papel do Ludovico, entravam em gabinetes, faziam terrorismo na cidade de Goiás para tentar aprovar a lei que desse a Goiânia o título de capital. Ele chegou a construir uma assembleia em poucos dias aqui em Goiânia, um prédio para ser a assembleia legislativa. Tem casos, inclusive, de deputados doentes, um deputado doente que foi levado em maca para votar. Para morar próximo ao Palácio das Esmeraldas, Pedro Ludovico construiu essa casa, que hoje abriga o museu que leva o nome dele. O museu fica na rua Dona Gercina Borges, mulher do fundador de Goiânia. Aqui, todos os móveis e objetos estão organizados, como se Pedro Ludovico fosse chegar a qualquer momento. O tour pela casa do fundador de Goiânia, que tem estilo de palácios reais, é o som do tango La Cumpacita, a música preferida de Pedro Ludovico. O museu, por muito tempo, ficou confundido como sendo um memorial ao Pedro Ludovico, como se fosse uma casa para contar a história especificamente do Pedro Ludovico, quando, na verdade, ele foi criado para ser o museu da cidade. Então, o que a gente faz aqui é contar, sim, a história da fundação da cidade, através do fundador, através do Pedro Ludovico, mas a gente também traz elementos da cidade de Goiânia nos dias atuais. Na casa construída entre 1935 e 1937, está a foto que mostra Pedro Ludovico assinando o decreto de transferência da capital. É possível ver também a máquina de datilografia que Pedro Ludovico usou para redigir os discursos. A primeira TV a cores a ser usada em Goiás e até essa metralhadora, que teria sido usada por ele na Revolução de 1930. Nos fundos da casa, pode ser vista a caminhonete anos 74, usada por Pedro Ludovico. A chegada da estrada de ferro à Goiânia só ocorreu em 1950, quando a capital tinha 48 mil habitantes. Em 1960, a população de Goiânia era de 150 mil habitantes. Na década de 60, surgiram 125 novos bairros em Goiânia. A inauguração oficial da nova capital só aconteceu em 5 de julho de 1942, quando foi realizado o batismo cultural no Teatro Goiânia. A cidade crescia de forma tão acelerada que foi preciso trazer trabalhadores de várias regiões do Brasil. Teve até estratégia para atrair tanta gente para a nova capital. Ele começou a divulgar a Goiânia que Goiânia tinha onça, que tinha ido na Praça Cívica, que tinha que encontrar no Araguaia. Realmente, essas notícias, elas foram divulgadas no sudeste do país, em Minas Gerais, nos jornais do sudeste, para trazer gente para cá. E aí tinha imobiliárias falando, olha, enriqueça, vai morar em Goiânia. Campinas quase foi escolhida como sede da capital, mas acabou virando distrito. E depois, o bairro com cara de cidade independente dos dias de hoje. Na época, a rivalidade entre Campinas e a nova capital era tanta que fez surgir o setor dos funcionários. Existia uma rivalidade muito grande com Campinas. Goiânia e Campinas eram muito rivais. Inclusive, o Pedro Ludovico teria fomentado o clube Goiânia e o Atlético Goianiense já existia naquela época. Então, geralmente, o povo de Campinas falava mal de Goiânia e geralmente os servidores públicos vinham trabalhar em Goiânia e depois ficavam no setor dos funcionários. Por isso que se chama setor... No meio do caminho. No meio do caminho. O setor Vila Nova também tem forte ligação com a construção de Goiânia. Era aqui que viviam os 4 mil homens vindos de várias regiões do Brasil e que ajudaram a construir a nova capital. Eles ergueram ranchos improvisados nas margens do córrego Botafogo. Muitos trabalhadores ficavam ali na região da Vila Nova. E ali era uma região... Tem ali também, se não me engano, perto da Vila Operária. E aí eles construíam casas. Casas que eram precárias, de forma precária. Passavam frio, etc. Às vezes não tinham acesso a água potável. Quem não conseguia comprar lotes passou a ocupar o outro lado do córrego Botafogo. Fazendo nascer o setor leste. Depois transformado em leste Vila Nova. Pedro Ludovico até tentou impedir o surgimento desses bairros. Mas diante da pressão teve que ceder e impedir a demolição dos barracos. No início dos anos 30 foi construído o aeroporto de Goiânia. onde hoje é a Praça do Avião no setor aeroporto. Era por esse aeroporto que chegava material para a construção de Goiânia. Até 1947 Goiânia seguia um projeto planejado. Mas diante da chegada de tanta gente cedeu a chamada especulação imobiliária. Permitindo a abertura de loteamentos particulares. A construção de Brasília a partir de 1957 fez Goiânia disparar no número de habitantes. O sucesso na implantação de Goiânia teria estimulado a construção de Brasília a nova capital federal que saiu do Rio de Janeiro e veio para o centro-oeste. A capital de Goiás ainda serviu como base de apoio para a construção da nova capital federal. Pedro Ludovico morreu em agosto de 1979 em casa. Na Praça Cívica foi erguida a estátua de Pedro Ludovico no seu cavalo contemplando o marco inicial de Goiânia. A obra tem 7 metros de altura. 91 anos depois a cidade sonhada por Pedro Ludovico se transformou numa metrópole que continua atraindo gente de todos os cantos do Brasil e do mundo. Música